Exercício de coordenação. Vamos lá. Se você ainda não me segue, clique em seguir para receber mais conteúdo. Coordenação. Vamos marcar o metrônomo nos pés. Mão direita, mão esquerda, quatro toques, caixa, tom um e tom dois. Finaliza no surdo, direita, esquerda, direita. Por quê? Porque vamos retomar com a esquerda, quatro toques. Finaliza esquerda, direita, esquerda. E começa tudo de novo. Bora com o metrônomo. Tudo isso e muito mais, nós vamos destravar dia 8 de maio, segunda-feira, a partir das 20 horas, numa super masterclass. 100% online, 100% gratuito. Destravando a batera com China de Castro, onde eu vou te ajudar a sair do básico e conseguir tocar qualquer música na igreja em apenas três meses. Clica na bio, se inscreve. Te espero lá. Tchau. Tchau.